Fala pessoal, chegou a hora, mais uma Champions League começando pra gente, começando pra estes dois times. Tô aqui com o Caio Ribeiro, a gente vai acompanhar o campeonato inteiro pra vocês. É estreia e a gente sabe que os dois times vão evoluir ao longo da Champions League, mas mesmo assim eu espero um futebol bem jogado hoje. Hoje é dia de ver bom futebol, tem Bayern de Munique contra Roma. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre este jogo de hoje, o que a gente pode esperar? É difícil, Thiago, é um confronto muito equilibrado. Assim que a bola rolar, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. Esse é um time que tem como característica uma marcação alta o tempo todo, muita pressão, sem deixar o adversário respirar. Deve ser assim hoje, né, Caio? Deve sim, Thiago. Eles costumam compactar as linhas de marcação, algo bem parecido com o que fez a seleção da Alemanha na Copa de 2014. Caio Ribeiro, quem é o verdadeiro rei de Roma? Falcão ou Totti? É difícil comparar, Thiagão. O Falcão foi um monstro na Roma na década de 80. Mas o Totti chegou com 13 anos no clube e nunca mais saiu. A história dele se mistura com a história da Roma. Foi a única camisa profissional que ele vestiu. Confira o elenco da Roma para hoje. Time montadinho no 4-5-1 ofensivo. Na prática, quatro jogadores atacam, né, Caio? Exatamente, Thiagão. É um 4-2-3-1. A segunda linha do meio, com três jogadores, se aproxima bastante da área adversária. E vamos lá! Começou a UEFA Champions League. E mesmo para os veteranos, é normal sentir uma ansiedade no início de uma partida como essa, né, Thiagão? Ribeiro. Alava. Miller. Lewandowski. Olha essa bola para o Lewandowski. Robin. Cruzou a bola para trás. Assim o goleirão fica feliz. Bola longe do gol. Florenzi. 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 O passe não chegou ao destino. Bom corte. A bola segue. Vantagem para o Bayern de Munique. Alaba. Ribéry tem espaço na lateral do campo. Kimmich. Sully. Pelo jeito o Bayern de Munique vai ter um jogo de igual para igual hoje. Vai sim, Thiagão. O confronto está muito equilibrado. Fácil. Florenzi. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Onde? A bola saiu pela linha de fundo. É escanteio para a Roma. Atenção para a cobrança. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. Foi bom. Neuer. Firme como sempre faz a defesa. Miller. Aí ele se livrou da bola, né? Aí não vale, né? Falta marcada. De Rossi. Passe precipitado por ali. O time tem um lateral que é quase um escanteio. 21-11. Tentou abrir o jogo. E ele manda o perigo embora. 21-11. Vem cruzamento para a área. Ótima posição para cruzar. Florenzi. Rebateu no jogador e saiu. Lateral. Pastore. Deixou o marcador falando sozinho. Florenzi. A Roma tem escanteio para fazer a cobrança. Saiu a cobrança do escanteio. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Muita gente atrás da linha da bola. Vai tomar pressão, hein? De Rossi. Aleksandr Kolarov. De Rossi. Bayer de Munique marcou bem e recuperou a bola. El Charaui. Inzonzi. Olha a melhor passagem. Olha a chance. A bola veio fraquinha. E essa aí o Neuer não vai errar. Defesa fácil para ele. Doretzka. A lava. Inzonzi. Bola enfiada que pode levar perigo. Levantou a cabeça e passou muito bem. E é gol! 1 a 0 por aqui. O time abre o placar. Importante abrir o placar e jogar em vantagem, Thiago. É um passo grande para ganhar o jogo. Eu sei que ele chuta forte, mas esse foi um canhão. E foi bem no cantinho direito. Goretzka. Goretzka. Kimmich. Robben. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. O time está lamentando aquela bola na trave com toda razão, Thiago. Foi uma chance incrível para empatar o jogo. Falta para o Bayern. O juizão pegou. Lewandowski. Thiago. Que maravilha de bola enfiada pelo Thiago. E aí o gol! Thomas Miller. Oh, goleirão. Está vendo aquelas três traves ali? Então, você precisa ficar ali no meio. O goleiro estava completamente fora de posição, Thiagão. Não tinha como errar com o gol aberto assim. Bastori. Bastori. De Rossi. Florenzi. Olha que belo passe errado para o adversário. Thiago. Miller. Lewandowski. Bola enfiada com a Suluka. Aí fica fácil para o goleiro. Fim de primeiro tempo. Por enquanto, tudo igual. Um a um. E tá aí. Começa o segundo tempo. O físico nessa estreia de Champions League ainda está longe do ideal, Thiagão. Mas compensa porque eu vejo muita qualidade, então. De Rossi. Tá difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Florenzi. Cruzou para a confusão no meio da área. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Dzeko. Caiu o desempate. E vai marcar. Defendeu o goleiro. Ficou com ela. Caio, e o Thomas Miller? Como é que tá? Jogou bem o primeiro tempo? Tá bem. O gol dele no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo. A bola tocou nele antes de sair. Lateral. Sully. Miller. Robben. Inzonzi. De Rossi. Jogo parado. Impedimento marcado. Goretzka. Precisão no passe. Tá acertando tudo no jogo de hoje. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Mais um passe certo pra ele. A porcentagem de acerto tá alta. Lewandowski. Abriu o jogo na lateral. Goretzka. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. 15 minutos jogados. Faltam 30. derrubar. De Rossi. De Rossi. Funde. Saiu pela linha de fundo e quando isso acontece é tiro de meta. Tem substituição no time. Vai sair o Thomas Miller. Ele marcou o gol de empate no momento crucial da partida. Deve estar saindo por algum problema físico. Só pode ser isso. Alaba. Goretzka. Thiago. Rodrigues. Ribeiri. Lewandowski. Bastori. O técnico do time da casa vai mexer no time. Florenzi. Cristante. De Rossi. Marcação em cima. Vai ser difícil segurar a bola. Alaba. Robben. Alexander Kolarov. Passe bem interceptado. Bola com o Bayern de novo. E os torcedores acreditam na vitória. Mas estão olhando para o relógio. A bola desviou e foi embora pela lateral. Caio Ribeiro. Você concorda com essa substituição aí? Olha, Thiago. Ele estava muito bem no campo e não merecia sair, não. Mas o treinador deve saber o que está fazendo. Ele pode ter sentido algum desconforto. Goretzka. Levantando o futebol. Lewandowski. Para fora. Um voleio cheio de estilo. Se entrará para acabar com o jogo. E passou raspando o Thiagão. Teria sido um golaço. Fázio. Inzonzi. Partida está completamente aberta. Já estamos nos minutos finais. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Kimmich. Goretzka. Lewandowski. Ribeiro. Iberri. Alaba. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Pastore. El Charaui. Inzonzi. De Rossi. De Rossi. E o time visitante vai mexer já já. Assim que a bola parar. A defesa se recupera a tempo estragando o contra-ataque. Lewandowski. Essa pode ser a última chance de vencer o jogo. Jovem. Que boa jogada. Vai se matar o jogo. Está certo. Ali não tem brincadeira não. Um treinador decidiu mexer no time. O outro respondeu na mesma hora. O duelo tático é interessante por aqui. Ramis Rodrigues. Chegou a defesa para afastar dentro da área. E temos aí um ponto para cada lado nesse jogo de estreia, Caio. Não foi o resultado ideal, Thiago. Mas a fase de grupo só está começando. Agora o importante é buscar a vitória no próximo jogo. A vitória no próximo jogo.